Depois que Ítala passou a receber a visitadora do programa Criança Feliz em Casa toda semana, o bebê reitor de três meses de idade começou a reagir aos estímulos com mais atenção e sorrisos. Elas sabem como interagir com eles, né? Igual a gente que é mãe, faz muita brincadeirinha, mas parece que falta algo. Aí é onde elas chegam. Elas ajudam muito, sabe? E eles sabem se interagir com elas, com os brinquedos que elas trazem. As ações do programa Criança Feliz são voltadas a beneficiários do Bolsa Família e atende gestantes e crianças de zero a seis anos. É neste período chamado Primeira Infância que o potencial de aprendizagem se encontra mais elevado. A ideia é orientar os responsáveis para impulsionar o desenvolvimento dos pequenos. Além de Heitor, Ítala é mãe de Kaique, de 14 anos, e Caleb, de 3 anos. Todas as atividades são pensadas para que eles aprendam brincando. Os visitadores são formados em diversas áreas, desde saúde e serviço social, até direitos humanos e cultura. Fabiane é pedagoga, trabalha no programa há pouco mais de um ano e atende 31 famílias na região. Desenvolve a coordenação motora, muitas atividades estimulam a audição, visão e o tato, né? Que as crianças vão apalpar, pegar, assimilações de cores, resgatando o vínculo familiar para as famílias, né? Que hoje em dia muitas mães, às vezes, não têm o tempo de brincar com a criança, dar atenção. E nós não, nós separamos, pedimos autorização, pedimos um tempo e levamos à família esse amor, esse aconchego de mãe para com o filho. Assim como toda semana aqui na Casa da Ítala, o programa Criança Feliz já promoveu visitas a 312 mil famílias em mais de 2.700 cidades brasileiras. A iniciativa foi criada há dois anos para reforçar o marco legal da primeira infância. Esse exército de visitadores e supervisores que hoje somam aproximadamente 16 mil profissionais que foram contratados para atuar no programa. Ele tem como foco a orientação dessa família, dos cuidadores que cuidam dessas crianças para promoção do desenvolvimento. Ou seja, ela vai ajudar essa família e orientar com informações, sugestões de brincadeiras e como estimular o desenvolvimento dessa criança. Elas vêm toda semana, a gente brinca, a gente conversa, elas sabem nos fazer felizes. Tchau! 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 O que é isso?